Fala galera o que que está falando aqui pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de BreastFult2 inscritos galera antes galera pedem até já vocês se inscrevam no canal deixem o like com vocês e compartilhem nas redes sociais de jogos com seus amigos galera no último vídeo a gente foi muito mal que a gente perdeu aqui ó para a equipe do Atlético Mineiro que está aqui em quinto colocado ali com 30 pontos o último jogo a gente perdeu de 3 a 0 para isso ali foi o vídeo aí de quinta-feira a gente foi muito mal ali contra eles então nesse vídeo aqui a gente vai fazer três não quatro jogos aí como sempre dois jogos aqui ó pela copa do brasil e dois jogos aí pelo campeonato brasileiro a gente está aqui em oitavo colocado ali com 26 pontos para tentar melhorar ali esse repertório da gente então bora ver com os jogos vamos fazer quatro jogos aqui como sempre bora pegar a equipe aqui ó do CRB pela copa do brasil depois vem um crime ali vai ser difícil contra o crime do jogo vai ser na nossa casa ali e depois vem um jogo de volta ali pela copa e por último contra o santos nossa dois jogos muito difícil aí pelo brasileirão então bora aqui focar totalmente aqui na copa do brasil agora por enquanto bora ver aqui a gente está indo bem estamos nas quartas galera deixa eu ver aqui ó não é oitava de finais aí na copa do brasil a gente vai pegar a equipe do CRB e a gente tem os demais jogos também que vai ter na rotada ali e o nosso time sim ela voltou aqui ó de empresta emprestado aqui ó esse eduardo felipe e jacos alfinho ali e os dois ele estava emprestado então vou deixar aqui eu vou levar acho que algum algum desse aqui para emprestado não vou deixar para o próximo jogo aí que a gente pode colocar eles aí vou deixar esse time não foi muito bem na última rotada ali a gente perdeu para a equipe do Atlético Mineiro mas bora ver que agora a gente consegue ali melhorar esse desempenho assim ó tá suspensa aqui ó nosso zagueiro aí já entra aqui de volta aqui ó Felipe Gabriel aqui no nosso time e mano a Josefa ali para o banco vou levar aqui como opção cadê esse Gabriel aqui como opção e só essa mudança galera não vou levar aqui Yuri e só essa mudança ali vamos que vamos ali para o jogo contra a equipe do CRB ali pela copa do Brasil pelo meio tá tudo certo então vamos que vamos ali contra eles e esse cara funk vamos ali jogo dele ali ó pela copa do Brasil ele começou muito bem ali com um pé direito ali com um gole de Patrick Campos bora ver como ele tá ali aos 20 minutos de jogo que o Gabriel do seu mestre tá amarelo dele aos 40 e Juninho dele ali aos 41 a gente tá ali com 56% de posse de bola contra 54 deles 9 chutes contra 5 estamos bem estamos vendo a posse de bola mais chutes e gols a gente tá ganhando por enquanto galera é um bom placar ali pra gente então vamos que vamos ali para esse segundo tempo 1 a 0 bora fazer uma mudança bora fazer uma mudança aqui no ataque vou botar aqui a Fernando de lazeri no lugar que chovi Patrick Campos feicou então eu vou tirar ele porque Felipe Fernando de lazeri ali entra muito bem pelo meio ali no nosso ataque meu campo tá bem na defesa que eu vou tirar o ataque Manuel José aqui ó no time e bora botar aqui também na lata Isaac Yuri pronto essas são as nossas três substituição ali contra a equipe do CRB ali ó 1 a 0 e esse aí ficamos ali no 1 a 0 ali contra a equipe do CRB joguída aqui ó entrou, foi entrou o Mark Fernando de lazeri em Manuel José ali entrou a nota 6.1 ali entrou muito bem Yuri a nota 7.0 ali no jogo agora bora pegar a equipe do crime aí pelo campeonato brasileiro fazer um jogo muito mais difícil sim galera eu tava pensando em buscar o meu campo galera porque a gente tá aqui ó com 98 milhões ali não estamos gastando em nada a gente não consegue mais expandir o nosso estádio porque já está expandido aí o máximo aí a gente não tem como mais expandir então eu tava pensando em contratar um jogador galera aqui um jogador que aí bom mesmo um jogador caro aí pra vir aqui para nossa equipe que a gente possa colocar ele aí em alguns jogos decisivos o que vocês acham aí? Contrato um jogador aí pra gente botar aqui na nossa equipe um jogador ali de nome eu não sei em qual posição vou colocar ó tá tá precisando num goleiro ali mas também um atacante também não seria muito mal não hein galera acho que vou botar aqui ó vou botar aqui ó posição atacante pra ver que é o melhor atacante bora ver quem com por força cara bora ver que por força o melhor atacante que tem é Neymar, Neymar ali ó tá com quase 80 ali de overall ali é um bom jogador ali tá custando 47 milhões tá jogando ali no Barcelona tem Luan do Grêmio tem Marcos Hells ali eu não sei bora ver se vocês vão concordar mas a gente tá com um monte de jogador também aqui no time eu não sei ali também a gente poderia até botar alguns jogadores desse aqui também pra vender então não sei é só isso aí mesmo que eu queria avisar vocês e também vou deixar essa mesma equipe bora ali contra a equipe do Grêmio ali pelo campeonato brasileiro o campeonato brasileiro vou deixar o mesmo time vou botar aqui novamente cadê ó o Manoel José já tá ali eu ia levar aqui nossos dois atacantes mas o jogo decidiu pro brasileiro então eu vou deixar ali para um jogo mais fácil mas a gente não vai já ter jogo fácil nesse vídeo aqui mas eu acho que eu vou levar aqui ó uma opção aqui ó esse Jackson aqui no lugar desse Felipe Santos e qual foi o outro que eu vou ter foi esse Eduardo aqui ó mas esse Eduardo aqui não vou deixar só assim o time bora ali contra a equipe do Grêmio ali pelo campeonato brasileiro o AV 3.1 ali é na nossa casa bora ali com o nosso torcedor de temporada com vontade de conseguir esses 3 pontos Yes Galafunk vamos ali contra a equipe do Grêmio ali ó 0x0 por enquanto jogo na nossa casa não só 0x0 ali ó nossa eles fizeram o gol ali aos 48 minutos o jogo já praticamente já tem acabado o jogo mas não tá indo muito bem então vamos ali só conseguir 35% para contra 66 5 deles e chutes também estão ganhando todos chutes só contra 9 da gente ali bora fazer uma mudança vou botar aqui o Uriel entrou muito bem lá no último jogo e eu acho que é só essa mudança só essa mudança ali bora botar aqui pelas laterais para ver se melhora em alguma coisa ali o desempenho ali da nossa equipa não melhorou em nada ali é posso parar também de perder um pouco mais ali então bora tentar mudar o time vou botar aqui ó deixa eu ver vai tentar aqui nossos atacantes vou botar aqui na frente é jogar um jogo mais aperto ali a gente pode sofrer mais gol mas também a gente pode diminuir ali o placar a gente pode conseguir um empate bora botar aqui ó vou botar aqui o Fernandela 0x0 pelo meio e esse Jackson ao fim não vou deixar assim ó porque a gente tá precisando pra cá fangão bastante do jogo e a gente não consegue um empate mais de uma derrota aí no campeonato jogo no caso ali contra a equipe do Grêmio o Grêmio foi muito bem Luan Fogo foi Luan Fogo ali no primeiro tempo o Marcelo foi bem nosso time não foi muito bem nossa muito mal e só nos goleiros ali na Elk foi bem na partida pegou algumas bolas ali o jogo de volta ali ó pelo contra o CRB e eu vou botar aqui ó Jackson ele joga o poder direito joga o poder direito coloca aqui o Jackson Ovin olha aqui o Deberardo Junior e é só essa mudança aqui vou deixar ali pela ponta no segundo tempo a gente pode tirá-lo se ele não chega bem a gente pode deixar ele ali eu acho que é só essa mudança ali é não tem muito o que fazer bora comece deixa eu ver como foi o desempenho de Yuri ali no jogo vendeu aqui Yuri bora ver como foi o desempenho dele anota cadê foi aqui ó foi muito mal ali vou deixar ele mesmo no banco E bora pro jogo ali contra a equipe dele Vou levar aqui Gabriel, então Pronto, vou deixar assim Funk, vamos ali contra a equipe do CRB Jogo vai ser fora de casa, vou deixar aqui pelo meio E esse galera, Funk, vamos ali contra a equipe ali do CRB É o jogo de volta ali, ó Massa pra gente ali novamente com o Patrick Campos Fez um gol no primeiro E tá fazendo mais um golzinho aqui pra gente Pergunta deles, ó Felipe Gabriel, Jackson Alvin Todos os dois ali com o Patrick Campos ali Aos 33, a gente tá ali com 54% contra 46 deles Então vem, 7x8 contra 6 Então ali só com chute, uma máscara A gente tá com chute só a máscara ali E eu vou deixar assim, ó A gente tá conseguindo 2x0 ali no placar Ali tem um pênalti ali pra eles ali Tomara que ele perca ali, ó João Paulo corre, bate com força E é, do outro lado ali, 1x1 Empato, jogo ali a equipe do CRB Pra fazer uma mudança na lateral Bota aqui Gabriel que tem marcação E... É, eu acho que é só essa mudança, cara Só essa mudança ali Funk, vamos para esse restante do jogo Não quero mudar muito só para a gente Não sou... Nossa, a gente sofreu A gente sofreu o gol e Estamos... Nossa, passamos Pensei que a gente ia estar eliminado, hein Mas não, a gente conseguiu a classificação Ah, sim, porque a gente fez um gol Na casa deles, cara A gente conseguiu fazer um golzinho na casa deles E conseguimos ali passar para a próxima fase Estamos aí nas quartas ali, ó Contra a equipe do Figueirense Eles eliminaram o quê? Eles eliminaram o Flamengo Nossa, então tá com a equipe boa ali A equipe do Figueirense Senhores, nem viu, não foi o campeonato brasileiro aí Que assim, ganhou alguma posição Ganhamos aqui uma posição Estamos ali, não colocado ali Com 26 pontos É, tá mal pra gente ali Porque a gente tá tentando focar ali o Brasileirão Mas do jeito que tá ali Não tá dando muito certo, não Bora renovar aqui o contrato aqui Com o Manuel Oliveira Vou deixar aqui, ó Um ano aqui por ele Oferta ali, beleza Agora bora pro jogo ali contra o Santos O Santos... Tá aqui, ó O Santos tá aqui em 10 primeiros Colocado ali com 24 pontos A gente tá ali com 26 Bora tentar ganhar esse aqui Porque a gente tem dois jogos aí pelo Brasileirão A gente vem de duas derrotas consecutivas Temos esse Falca ali Na zaga que foi aqui, ó Tá suspensa aqui nosso zagueiro E bugou aqui o jogo Então eu vou ter que reiniciar aqui, ó Sai aqui e voltar aqui para voltar ao normal Tá tudo bugado aqui Então quando eu terminar o foto ali Pra gente ir pro jogo Pronto, totalmente ali resolvido Então bora pro jogo ali contra a equipe deles Deixa eu ver assim Deixa eu ver aqui como é que foi aqui nosso... Já que só vem aqui, ó Anota 3.5 Acho que foi muito mal no jogo ali Bora agora ali contra a equipe do Santos Eu vou deixar aqui o Yuri Eu jogo bem... Deixa eu ver como é que foi o desempenho aqui de Gabriel Nosso lateral Cadê? Aqui, ó, Gabriel Feu aí uma nota Nossa, foi muito mal no jogo ele ali Muito mal Então eu vou deixar aqui mesmo o Nelson Coelho Vou dar uma chance ele ali E bora pra partida contra o Santos Com desfoco na defesa ali E... Raikardinho Eu acho que eu tava precisando botar aqui Leandro Losefiro aqui No lugar aqui de... Raikardinho Bora botar aqui Bora mudar aqui um pouco Aqui o meu campo Vou levar aqui como opção aqui Kawan E... É... Eu acho que é só essa mudança Vou botar no 4-4-2 Vamos mudar a formação Não sei, o jogo vai ser na nossa casa Então eu vou deixar mesmo o Tereza da Cante Então fomos que vamos ali contra a equipe do Santos Ali pelo Campeonato Brasileiro Bora tentar agora esses 3 pontos Porque dois jogos consecutivos aí Duas derrotas consecutivas aí no Campeonato E isso que é lá Fomos que vamos ali contra a equipe do Santos Começamos muito bem ali, ó Mano, o José ali entrou já Mostrando o serviço ali na salgueira ali A gente feia ali um gol Logo a um minuto de jogo ali Ó, Leandro Losefiro ali recebeu Recebeu um cartão com a mamarada ali Aos 44 Porém a gente deu 8 chutes contra 9 deles Eles estão ali com 50% ou 10% Para a bola contra 48 da gente Estou indo bem Estou indo muito bem no jogo A gente no gol A gente chutou 3 chutes É... 3 chutes totalmente no gol E 2 foi para fora ali Então, mas bem, time Bora ali Se a gente continuar assim A gente pode fazer mais um golzinho Mas o Santos ali, ó Deu 3 também E deu um chute a mais ali Um gol ali do que a gente Nosso time não está cansado Então, vamos que vamos ali para este segundo tempo ali, ó 1x0 por enquanto Então, para fazer uma mudança aqui, ó Na lateral, vamos botar aqui o Nelson Esse... Nelson... Aqui o Corrê joga DQ Ele tem cruzamento de marcação Cruzamento de marcação Bora andar aqui de lado com o Victor Botar ele aqui pelo meio Pela esquerda, né Pronto Eu acho que é só essa mudança Fernando de la Zera, galera Será que é pelo meio? Bora botar aqui o Fernando de la Zera O ataque não está funcionando Então, vamos aqui A gente vai fazer mais um golzinho ali Ah, não dá até um pênalti aqui para a gente Bora botar aqui, ó Manuel Oliveira Manuel Oliveira Ou... É, vou botar Fernando de la Zera aqui, ó Entrou ali Entrou com confiança Então, bora ver se ele consegue ali fazer Uma marcar, uma cavadinha E colar, solta lá dentro Três assar ali na equipe do Santos E a gente Tomara que essa zica Fapa bem longe da gente ali A gente consegue aqui a vitória ali A Bela Zera jogou bem A nota 7.8 Cadê aqui? Como é que entrou aqui? Ó, o Fernando de la Zera ali, ó 6.9 Foi bem Foi muito bem na partida aqui Leandro Oliveira não foi muito bem 3.8 ali no jogo Foi muito mal no jogo Então, bora ver aqui, ó Gente Estamos ali em oitavo Colocar novamente ali com 20 pontos Estamos ali Em busca desse G4 De campeonato ali Estamos ali, ó Com 6 pontos atrás do Do Corinthians Estamos aqui A 5 pontos Do Atlético Mineiro Então, a gente tem condição ali De entrar aí Nem chegou até aí Nesse próximo vídeo, galera Então, bora aqui Volta aqui Para a página inicial A gente vai pegar a equipe Do Liverpool Montevideo ali Pela Libertadores Mas vai ser no próximo vídeo Vai ser a final aí Da Libertadores Bora ver Consegue aqui Segurar-se mais esse título Pode ser nosso bicampeonato Da Libertadores, galera Então, é isso, galera Vou ficando por aqui Pedindo até já Você se inscreve no canal Deixe seu like Compartilhe Minha rede social Fui com seus amigos E até o próximo vídeo Fui Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Obrigado.